Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o professor Caio Maleiros e hoje pessoal nós vamos continuar a nossa série de vídeos aulas sobre o Java, beleza? Na aula de hoje pessoal eu vou mostrar para vocês de uma maneira bem simples de início como que nós trabalhamos com estrutura condicional no Java, certo? Você com certeza já deve ter ouvido falar sobre o que é uma estrutura condicional, se você ainda não ouviu, meu, fique tranquilo que eu vou explicar para vocês aqui bem rapidamente Lembrando que esse vídeo vai ter no máximo 10 minutos e antes da gente começar pessoal eu gostaria de dar alguns recados do coração aí Primeiro, se você não é inscrito no canal por favor se inscreva aí para você não perder os outros vídeos Lembrando que no canal já possui aí alguns vídeos aí sobre a linguagem C Sharp e alguns outros vídeos aí interessantes Se você não conhece ainda, esse aqui é o nosso vlog, beleza? Por aqui você consegue ficar por dentro de todas as novidades aí E se você ainda não conhece o nosso curso pessoal, não deixe de conhecer o nosso curso de Java com banco de dados por apenas 87,60 por acessos de 5 meses, beleza? Depois entra aí no curso para ter mais informações aí Vamos lá, pessoal com o NetBeans aberto aqui ó, eu vou criar um projeto ó, novo projeto Esse projeto vai ser bem simples, depois eu vou expandir aí, vou expandir e criar alguns outros projetos mais interessantes Mas primeiro pessoal, de tudo vamos criar o projeto média, o velho e bom projeto média Porque o projeto média você consegue ter uma noção bem básica e entender completamente como que nós trabalhamos com estrutura de decisão Estrutura de decisão ou condicional no Java, beleza? Então vamos lá, no meu projeto média aqui pessoal, depois que eu criei o meu projeto, eu vou criar um formulário Olha lá, botão direito, novo, form JFrame Vou dar o nome desse formulário de FRM média Certo? FRM média E esse formulário pessoal, ele vai servir para que? Para que a gente consiga calcular a média de um aluno e dizer para o aluno se foi aprovado ou se ele está reprovado, beleza? Eu vou dar um pause no vídeo agora, a hora que eu voltar, o nosso formulário como um passe de mágica já estará pronto Beleza pessoal? Então, rapidão aí, já voltamos Pessoal, voltando aqui então, agora eu estou com o meu formulário pronto Se você tem dúvida pessoal em como criar um formulário, por favor assista a aula anterior Que é a aula da calculadora simples Que lá eu ensino do zero como faz para criar um formulário Legal Agora pessoal, que eu criei o formulário, eu vou colocar os nomes aqui A cada item, né? Vou colocar o nome desses três itens aqui e vou colocar o item nesse carinha aqui Lembrando que eu só usei pessoal até agora Label, campo de texto e botão Então, botão direito, vou colocar aqui txt nota 1 Botão direito, alterar o nome da variável Txt nota 2 E essa aqui será txt média Txt média, legal? O botão será botão direito, alterar o nome da variável Será btn calcular btn calc Beleza, então a nossa ideia pessoal é que o usuário informe as duas notas Quando o cara clicar no botão calcular Ele vai dizer para o aluno se o aluno está aprovado ou reprovado usando o if else Beleza? O que eu vou fazer então? Vou clicar duas vezes agora no botão calcular Para ele ir lá na parte do código fonte E vamos começar a diversão, né pessoal? Que é a parte da programação Então eu vou colocar aqui, ó, botão calcular Calcular E bora lá Qual é o primeiro passo pessoal? O primeiro passo que nós já vimos aí Nas aulas anteriores Será criar as variáveis, receber os valores, calcular a média Para depois eu informar para o aluno se ele foi aprovado ou não Então eu vou fazer o seguinte, ó Vou criar aqui duas variáveis N1 para nota 1 N2 E média para média Legal Vou receber os valores Como que eu faço para receber os valores? N1 Recebe Double.parseDouble Beleza? TXT Nota 1.getText Legal? Lembrando que o getText pega o texto da caixinha O double.parseDouble Converte para double para guardar na variável N1 que é do tipo double Vou fazer isso para o N2 Então vou colocar aqui N2 E vou trocar esse carinha aqui Legal Agora que eu já tenho os valores em mãos, pessoal Eu vou calcular a média A média Como que eu faço para calcular a média? Média é igual a N1 mais N2 Dividido por 2 Média é a aritmética simples, pessoal Seria a soma das notas Dividido pelo número de notas que ele tem Bacana E agora? Agora, pessoal Antes de ele falar para o usuário se ele está aprovado ou não Eu vou mostrar a média para o usuário Vou mostrar a média Então, aonde que eu vou mostrar? Naquela caixinha Então eu vou falar Aqui, txt média Ponto 7 text Que agora eu quero colocar um texto É... String Ponto ValooOffice Para me transformar a média em uma string E eu coloco aqui a variável média Feito isso, pessoal O nosso programa já está funcionando Shift F6 para rodar Deixa eu ver só o tempo aqui Shift F6 para rodar E bacana Agora, se eu colocar duas médias aqui 5 e 6 E colocar calcular Ele vai aparecer A média é 5 e meio Até aqui Tranquilo, pessoal Agora que vem a parte interessante Eu quero mostrar a mensagem para o usuário Se ele está aprovado ou reprovado Para fazer isso Eu vou utilizar uma estrutura condicional Aonde eu vou falar uma condição para o computador Esse computador vai analisar essa condição E eu vou dar ações Para que ele execute, pessoal Dependendo da resposta dessa condição Certo? Lembrando, pessoal Uma coisa muito importante Quando você pergunta alguma coisa para o computador Ele só vai responder Ele só vai ter duas respostas Ele vai responder para você Verdadeiro ou falso É sempre assim Então você fala assim Computador Hoje está calor? Ele vai perguntar Ele vai te responder Verdadeiro ou falso? Beleza? Essa é a lógica mais simples Possível para você entender Bacana Agora que você entendeu isso Agora basta, pessoal A gente programar ações Para ele fazer Se for verdadeiro Se for falso Beleza? Não vai ter muito segredo não Então é sempre assim If Abro o parênteses Certo? If Já vou colocar Nosso amigo Else aqui Vou explicar para vocês Aqui, pessoal Dentro do parênteses Eu vou colocar a minha condição Que seria o meu teste lógico Para que o computador Faça alguma verificação Então, por exemplo Eu posso colocar para o computador assim Se média For maior Que 5 Beleza? Vai acontecer alguma coisa Se não Vai acontecer outra coisa Então, olha que legal Aqui, pessoal É que a gente Passa a condição Esse média Maior que 5 Vou colocar maior ou igual Maior ou igual a 5 É o que você está mandando O computador analisar Então, o computador vai pegar o valor Que foi calculado em média E vai verificar se é maior Ou igual a 5 Certo? Daí Lembre-se que O computador vai te responder Verdadeiro ou falso Então, ele vai analisar E vai te responder Verdadeiro Ou falso Se for verdadeiro Repare que aqui Eu abri o parênteses Ou Melhor, desculpa, as chaves Certo? Abri as chaves aqui Fechei aqui Ou seja Eu abri um bloco de comando Aqui dentro, pessoal Eu vou programar O que eu quero Que o computador faça Se Essa condição For verdadeira Se ele realmente For maior ou igual a 5 Se não Se não for Eu vou Ele vai Ele vai executar O que nós chamamos de else Certo? Então, se for verdadeiro Ele executa Esse bloquinho aqui Se for falso Ele executa Esse bloquinho aqui Legal? O que nós queremos Que ele faça? Eu quero que ele Mostre uma mensagem Do tipo j Bota option pane Ponto show message Daí a log Null E vou colocar aqui Aprovado Beleza? E se for falso? Se a média não for Maior ou igual a 5? Vou colocar aqui Reprovado Beleza? Então Esse, pessoal É o exemplo mais básico Que existe Sobre if e else O legal depois O legal depois É que você consegue fazer Mais de uma condição Você consegue mandar O computador fazer Uma outra verificação Caso uma condição Seja verdadeira Então Nas próximas aulas Nós vamos Detalhar aí um pouco E vamos fazer Exemplos um pouco Mais avançados Utilizando a estrutura If e else Mas é muito importante Que você entenda O funcionamento Do if e else Qual é o funcionamento Básico? Então Pessoal fazendo um resumo Você passa uma condição Certo? Legal que depois Você vai ver Que você consegue Passar mais condições Mas Basicamente Você passa uma condição O computador Vai analisar Essa condição E vai te responder Verdadeiro Ou falso Se for verdadeiro Você vai mandar Ele fazer alguma coisa Se for falso Você vai mandar Ele fazer Outra coisa Vamos testar, pessoal? Salvei Ctrl S Eu Clica no disquetinho Shift F6 Para rodar E vamos lá Vou colocar aqui 5 e 9 Calculei Deu 7 7 Ele verificou 7 é maior ou igual a 5? Verdadeiro Ou falso? Verdadeiro Ele sabe que é verdadeiro Então ele sabe que tem que fazer o que? Mostrar a mensagem Aprovada Agora vamos colocar aqui Duas notas ruins Colocar aqui 1 Calcular 1 é maior ou igual a 5? Verdadeiro Ou falso? Falso Ele sabe que é falso Então ele vai cair E vai executar Esse bloquinho de código aqui Que foi a Reprovado Beleza? Tranquilo, pessoal? Qualquer dúvida, pessoal Não deixe de entrar em contato conosco Você pode entrar por aqui Ou pelo e-mail que está na descrição desse vídeo Beleza? Se você gostou desse vídeo Dê um joinha para fortalecer aí O nosso clube E Vejo vocês Na próxima aula Beleza? Abraço E até mais, pessoal Fui!